A nossa equipe se encontra nesse exato momento na sede do município de Pacajus onde como você pode analisar pelas imagens do Daniel Cordeiro nós estamos aqui, aqui uns dias atrás foi dada a ordem de serviço para a construção de revitalização e urbanização do Cacibão com as imagens pode-se analisar a situação em que se encontra aqui um verdadeiro matagal e ali já podemos analisar uma máquina trabalhando para já a construção dessa obra, essa revitalização e construção do Cacibão uma obra essa que conta com 250 dias para a sua realização alguns dias atrás, como já foi relatado, foi dada a ordem de serviço nesse exato local onde está ali o estacionamento, onde estão os carros foi dada a ordem de serviço e agora já se encontra uma máquina trabalhando a todo vapor para essa obra que será realizada no município de Pacajus Essa obra, como já foi aqui destacado, essa revitalização e urbanização do Cacibão vai beneficiar o município de Pacajus não só a população de Pacajus, como também quem passa com sua motocicleta com seu automóvel, irá ver essa obra que tem 250 dias para ser realizada no município de Pacajus obra essa que vai atrair a atenção dos turistas que vão vir para o município de Pacajus irá beneficiar a população de Pacajus Israel Souza para a TV Web, o Rádio Liberdade e também TV da Gente 25.1 com imagens dele, Daniel Cordeiro Obrigado! 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 Obrigado!